Olá Valentina, tudo bem? Como vocês são? Valentina e Zane E acabou de sair o pacote dos bebês O pacote que eu mais tenho esperado pra lançar Gente, olha só, ele tá aqui, é só 3,90 Eu até achei que seria mais caro Bom, agora eu vou comprar E agora, nessa hora que eu chamo a minha mãe Pronto, Valentina, minha mãe já comprou E agora, vamos lá E Valentina, pra testar esses itens eu vou usar a casa boêmia Pronto, eu entrei na casa boêmia Olha, Valentina, aqui já podemos ver os berços, que bonitos Bom, já vou logo falando que eu amei esse daqui de folha Também tem esse que eu achei super fofo E olha, Valentina, dá pra girar Mas, gente, deixa eu testar logo os papéis de parede Bom, tem esses que são a coisa mais fofinha do mundo Eu acho eles super lindos E tem os pisos Que também são super lindos Ah, e também tem essa cama E essa beliche Valentina, agora vamos pegar O móvel que eu mais tô ansiosa pra ver Que é a casinha Bom, pra isso a gente precisa descobrir onde ele tá, né? Ah, olha, Valentina, tá tudo aqui já Primeiro, vamos ver o clube Olha, ele é bem grande Aqui, Valentina, as placas Escrito clube E essa placa Escrito cai fora Valentina, será que essa cortina funciona? Olha, ela funciona Olha, ela funciona, Valentina Agora, vamos testar a casa com dois andares e escorregador Eu já vou pegar aqui agora uma criança Pronto, aqui Vou pegar essa daqui Vamos ver se dá pra entrar nessa porta Olha, Valentina Olha, Valentina, que legal Dá pra brincar de esconde-esconde e se esconder ali Agora, vamos ver o que eu mais estava esperando pra testar O pula-pula Então, vamos pegar aqui essa criança E vamos ver se quando coloca a criança no pula-pula Ela pula de verdade 3, 2, 1 e... Olha, Valentina, eles pula de verdade Que legal Aproveitando que a gente já testou o pula-pula E viu que ele funciona Vamos testar o balanço Será que ele balança de verdade? Ou é só pra gente sentar mesmo? Bom, vamos descobrir Bom, ele não está balançando É mais como se fosse um banquinho pra gente sentar Ah, Valentina, antes de ver as outras coisas Vamos ver as luminárias Bom, de luminária nós temos Essas lâmpadas de Natal Bom, pelo menos eu acho que de Natal Porque é bem parecida Tem desse foguinho Tem lâmpada de cogumelo e de coruja Vamos ver agora as caixas Olha, Valentina, o baú de sapinho Que lindo Tem essa cesta E esse carrinho Que é uma caixa Misturada com o carrinho Que você coloca as coisas E ela pode andar, sabe? Se você empurrar Ah, Valentina, vamos testar Se dá pra sentar nessas almofadas 1, 2, 3 e... Olha, Valentina, dá Tem as poltroninhas As almofadas de flores E um dos itens que eu mais amei Esse ursinho de pelúcia Olha que lindo Tem esse rádio E também esse videogame Tem essa caixa de giz de cera Também tem esse brinquedo Um chocalho Olha, Valentina, é igual o brinquedo do shopping Esses cubos Essa joaninha super fofa Olha, Valentina, é uma caixa Com kit de slime dentro Peraí, já vou deixar isso aqui reservado Pra quando eu acabar de mostrar os itens Eu mostrar pra vocês como funciona Ah, Valentina, olha O violão azul As placas do clube Ah, que bonitinho, Valentina Os desenhos das crianças Olha, Valentina, veio mais uma caixa Olha que fofo É um jogo com sapinhos Que bonitinho Veio esse brinquedo Nossa, Valentina, veio tanta coisa Tem esses brinquedos Oh, Valentina, que bonitinho Esses bonequinhos com carrinho Tem montanhas, árvores Esse cachorrinho, que fofinho E também o coelhinho Essa bonequinha que apareceu no trailer Na casa de bonecas Esse lustre super lindo É, Valentina, acho que eu já mostrei todos esses itens Meu Deus, são muitos Bom, agora eu vou mostrar pra vocês Como funcionam os slimes Pra fazer o slime Você precisa pegar isso daqui Que é o corante A cola E o potinho É só você misturar a cola com o corante Que forma um slime Que você pode colocar de várias formas Ah, e também dá pra você colocar no seu rosto Bom, eu vou guardar agora Também tenho rosa Agora vamos testar os itens da cozinha Bom, tem essas duas mesas Olha, Valentina, as cadeiras Que lindas Olha, Valentina, o aquecedor de mamadeira Tem essas canecas E esses pratinhos Vamos ver as comidas Olha, Valentina Veio essas duas mamadeiras Veio o suquinho E duas papinhas Ai, que bonitinho E óbvio, né Que eu já vou testar o aquecedor de mamadeira Vamos ligar e colocar Essa mamadeira aqui Olha, tá funcionando Vamos para os itens do banheiro Olha, Valentina, essa piscininha Já vamos ver se as crianças conseguem entrar Olha, elas conseguem Que bonitinho Eu amei Olha, Valentina Também veio dois Acho que são penicos Valentina Olha, já vi aqui os itens que eu vi no trailer Então, pra isso Já vamos pegar aqui o trocador de fraldas Tem um pacote para bebês O sabonete líquido Eu acho que isso daqui é talco Uma loção para beber E dois paninhos Primeiramente Vamos ver se tem fralda dentro do pacote E tem! Voltando para o quarto Nós temos Os armários Super lindos E fofos Olha, Valentina Na prateleira Nós temos Essa escada Deixa eu arrumar aqui um pouco Tem essa escada Calma, Valentina Já temos muita coisa aqui Primeiro Vamos arrumar isso daqui Pronto Está menos bagunçado Valentes Olha só Tem esse nicho de casa grande E esse pequena Também temos essas portinhas A pequena E a grande Mas não tem nem espaço Bom, vamos abrir Aparentemente Dá para guardar alguma coisa Então eu vou colocar Desenho No primeiro dá E no segundo não Porque é pequenininho Então eu vou colocar um brinquedo O brinquedo Colby Olha, Valentina Isso aqui nos quadros Veio Esse quadro Com o alfabeto Eita, peraí Deixa eu arrumar Veio esse quadro Do alfabeto Esse quadro Que é tão grande Que não tem nem espaço Para guardar ele Meu Deus Bom, então Para isso Eu vou ter que tirar Algumas coisas Pronto Acho que já dá Aqui é onde A gente coloca Os desenhos Das crianças Eita, peraí Amassei Olha que bonitinho Tem esse quadro De ratinho Super fofo Tem a bandeirinha Super bonitinha Que a gente viu No trailer E olha Valentes Também tem As estrelinhas Deixa eu procurar Aqui um cômodo Que eu não tenho Praticamente nada Aqui, aqui Vou tirar os móveis Nas cores Eu vou deixar Bem escuro Para a gente Poder testar Essas lúmenas Para a gente Poder testar Essas estrelas Temos o tamanho Grande O médio E o pequeno Olha só Que lindo Também temos Essa mini mesinha Que é tipo Uma Vitória Regi Que dá para girar E agora A última coisa Que a gente vai ver Nesse pacote Que é o tapete Olha como é grande Esse tapete Valentes Meu Deus E também tem Esse tapete Da Vitória Regi Vou até girar Para ficar do mesmo lado E agora Eu vou tentar Dar uma arrumada Nessa casa Só com os itens Dessa atualização Prontinho O resultado Ficou assim Eu só usei Itens desse novo pacote Aqui é o quarto Cheio de brinquedos Aqui é um Jogar Mas para as crianças Brincarem Mais quietinhas E tudo mais Aqui é onde eu coloquei A casinha de dois andares Com escorregador E o clube Esse cômodo É onde eu troco A fralda do bebê Aqui é onde A criança come Ou ela também pode Brincar um pouquinho Se ela quiser E aqui na varanda Eu coloquei Esse balanço E essa piscininha Bom Valentes Eu amei o resultado E eu amei esse pacote E com certeza Eu vou usar Muuuuuito E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva Que o nosso vídeo Não foi inscrito E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo E foi esse o vídeo Um beijo e tchau Fuuuui